E olha lá, agora dá um oi pra galera do YouTube Música 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 Começou com seis anos de idade O meu desejo de me tornar uma atriz Na época, eu nasci em Rosário do Sul, que é uma cidade pequenininha Não tinha nenhuma referência de nenhuma atriz na cidade E nem na minha família Eu, com seis anos de idade, fiz uma pecinha infantil na escola No Teatro de Freiras, onde eu estudava A gente estuda em Teatro de Freiras, em Colégio de Freiras Que coisa, né? É verdade Eu comecei a fazer teatro lá E nós fizemos uma pecinha Que estreou no dia do meu aniversário, em novembro Eu tinha seis anos de idade e fazia o papel de uma mãe Eu lembro até hoje da sensação que eu tive quando eu entrei no palco pela primeira vez Eu subi no palco, eu lembro que tinha um cenário montado, que era de uma floresta E quando eu subi, eu percebi, eu me senti como se eu estivesse em casa Eu senti que eu poderia ser outras coisas além de eu mesma Por isso eu me senti em casa Eu senti que eu poderia ser tudo Viver tudo ali Eu lembro que durante os ensaios, eu fazia o papel da mãe Mas tinha duas atrizes, duas meninas, duas crianças Que eram gêmeas e faziam o papel cada uma E um dia elas faltaram, as duas faltaram E a professora, que era diretora também Falou, ah, elas faltaram, a gente vai ter que fazer sem elas Eu vou ler o papel Eu falei, não, eu posso fazer Quando eu falei, não, eu posso fazer, eu mesma me surpreendi Eu sabia o papel delas, decor, das duas E fiz, fiz o meu e fiz o delas E ali eu senti que eu realmente poderia ser atriz Eu fiz uma vaca, depois fiz uma galinha Também fiz, minha experiência assim com animais Eu lembro que pra fazer a galinha, o galo Eu tinha um espanador em casa, eu levei, coloquei aqui Na roupa, né, pelas penas coloridas Mas eu apresentei no teatro, aí era no teatro mesmo, né Da cidade Que não funcionava como teatro, era só eventualmente Ela funcionava como a Câmara dos Vereadores E desde então, eu fiquei com esse sonho Esse desejo infantil Aquilo marcou tão fortemente a minha emoção A minha vida, o meu olhar Que eu lembro exatamente do que eu senti Eu lembro exatamente do público Eu lembro exatamente da felicidade Que eu não voltei a sentir nas outras coisas que eu fiz depois Aquilo ficou registrado em mim como um sonho, um desejo Eu queria ser atriz E quando as pessoas me perguntavam o que eu queria ser Eu falava, atriz Que era um absurdo Porque não tinha nenhuma referência Falava, ah tá, legal E o meu pai Que é até hoje político, advogado Meu pai, nessa época era prefeito da cidade Aí, imagina, tinha uma pressão grande, né Ele queria que eu fosse advogada Queria que eu fosse juiz Até hoje ainda quer Ainda brinca que ainda quer, né Mas acho que se eu quisesse ele ia gostar Eu nunca fui uma criança que teve um incentivo Pra, sabe, um apoio Ah, minha filha é atriz Ou vamos fazer de tudo o que ela precisar Porque ela vai ser atriz Imagina, ao contrário Ao contrário Ninguém nunca levou a sério E aquilo ficou uma coisa oculta dentro de mim E eu alimentava aquilo E eu tinha certeza daquilo Nunca tive nenhuma dúvida Eu nunca quis ser outra coisa na vida Então, quando eu decidi Que chegou o momento de eu fazer vestibular O Rosário, na época, não tinha universidade Então eu teria que fazer vestibular E sair da cidade E estudar em Porto Alegre Não é onde eu fui E em Rosário Ainda tem uma cultura das festas De debutantes de 15 anos e tal E eu não quis nada daquilo Eu sempre fui muito rebelde Não quis ir pedir pro meu pai uma viagem E ele me deu Então, ele me deu uma viagem pra Londres E fui assistir uma peça de teatro Eu fiquei absolutamente fascinada Porque eu reencontrei aquele lugar Que eu tinha vivido muitos anos antes Era uma peça que tinha uma produção muito grande Mas quando eu entrei no teatro Eu senti que era aquilo que eu queria fazer Aí, no dia seguinte, liguei pro meu pai E falei Pai, não volto mais pro Brasil Eu vou ficar aqui Eu vou estudar Eu vou ser atriz Eu vou ficar aqui Porque eu sabia que se eu voltasse Ele não ia querer deixar E ele não deixou Aí ele começou a gritar Falou Não, eu vou mandar o consulado atrás de você Isso é um absurdo Começou a gritar Eu desliguei Aí fiquei uma semana procurando emprego lá Chegava nos restaurantes Falava que tava procurando emprego e tal Garçonete, sei lá Nada Ninguém me dava a mínima Aí chorando já sem dinheiro Liguei pro meu pai Falei Pai, pelo amor de Deus Eu volto pro Brasil Desde que seja pra ser atriz Aí assim ele deixou então Eu fazer vestibular Pra artes cênicas Eu dependia dele, né Digo deixou porque eu dependia dele Eu era adolescente Morava com ele E ele sempre Apesar de não me apoiar No sentido de não gostar Que eu quisesse me tornar uma atriz Mas ele sempre me apoiou financeiramente Ele nunca deixou Eu passar nenhuma necessidade Então isso é um grande apoio E eu sou muito grata por ele até hoje Mas eu tive que ter uma determinação muito grande Pra conseguir isso Pra conseguir essa liberação deles, né Do meu pai, da minha mãe A minha mãe sempre apoiou Minha mãe chegou a fazer teatro na escola E adorava atores, atrizes Ela tinha um caderno dos artistas Que ela mostrava pra gente Então acho que vem um pouco da minha mãe também Esse desejo, né Essa paixão pela arte Vem com certeza um pouco dela sim E dele que, como político Sempre gostou muito de falar com as pessoas De público Então eu fui pra Porto Alegre Aí fiz vestibular E passei pra duas faculdades Pra artes cênicas Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul Que é uma ótima universidade Passei em segundo lugar no Estado Até hoje eu gosto de dizer isso Porque é muito importante a gente poder estudar E fiz faculdade de Direito na PUC Passei pras duas Fiz as duas durante um tempo Ainda assim, veio com toda a minha rebeldia Até que eu não era tão rebelde Porque fiz a faculdade que meu pai queria também Mas só que eu não cheguei até o fim Fiz dois anos E lembro que depois eu falei pra ele Olha, não dá Artes cênicas eu continuei Aí fiquei só com artes cênicas Mas ainda assim Eu senti, apesar de estar fazendo artes cênicas Não era exatamente aquilo que eu queria Por quê? Porque eu tava quase me formando E eu percebia que lá no ambiente de Porto Alegre As pessoas que se formavam, na maioria Eu acho que hoje tá um pouco diferente Se tornavam ou professores da universidade Ou tinham uma outra profissão Não era isso que eu queria Eu queria ser atriz profissional E fazer disso a minha vida Aí chegou o momento em que eu tive que decidir E foi uma decisão muito grande Ficar em Porto Alegre Ou não Porque, além de tudo Eu tinha conhecido uma pessoa Que se tornou meu primeiro namorado Que foi o Zé Barbosa Acho que eu já falei um pouquinho dele Ele fazia parte da companhia do Paulo Outran E Tartufo ele fazia a peça E eu fui assistir E ele ficou em Porto Alegre Pra dar um curso de dois meses E eu fui fazer o curso Ao mesmo tempo que eu tava me preparando Pra fazer a faculdade de artes cênicas E nós nos apaixonamos Ele foi meu primeiro namorado Meu primeiro diretor E ali eu conheci um universo Que era o universo que eu queria Que era o universo da arte, do teatro, da atuação Eu vivi isso assim muito intensamente Dos 16 aos 20 anos Foi uma relação longa Mas teve muita força assim na minha formação mesmo Só que eu tive que decidir Ou eu continuava lá Porque o Zé acabou ficando Desses dois meses Ele tá lá até hoje, inclusive Ele ficou lá E naquele instante em que eu decidi Que eu viria pra São Paulo Eu tive que deixar O Zé, quer dizer Terminar essa relação da forma como era, pelo menos Eu então tive que decidir Deixar aquele ambiente na minha família Dos meus pais, dos meus amigos Da minha tia, das minhas primas Onde eu morava Na casa dela, em Porto Alegre E deixar o Zé De deixar esse meu primeiro namorado Que era uma pessoa com quem eu convivia Há muito tempo E que eu adorava ele E foi muito forte Só que mais forte ainda Era a minha paixão Pelo que eu queria Pelo meu sonho Pela minha profissão Pelo que viria a ser a minha profissão Mas eu já fazia Nessa época teatro Na escola, na faculdade Eu comecei a fazer Então a minha primeira peça Foi a Valsa número 6 Do Nelson Rodrigues Que é um monólogo E no monólogo A menina tem 16 anos A personagem E ela fala da primeira noite dela Da iniciação dela De como foi Gente, será que eu falo uma coisa aqui? Eu não sei se eu vou falar Depois a gente vê se deixou ou não Tá? Sério Mas eu vou falar Tudo bem Se a gente não coloca Se não comenta com ninguém Tá, Augusta? Mas a verdade É que A minha primeira noite de amor Foi no palco Com o Zé Gente, que loucura Foi Foi A gente estava ensaiando A Valsa número 6 Que era um monólogo Eu tinha 16 anos A personagem tinha 16 anos E eu namorava o diretor E acabou acontecendo Durante o ensaio No fim do ensaio Mas no palco No ambiente do palco Então ali não teve mais jeito Depois ainda com isso Só estávamos Nós Nos ensaios Eram sempre só nos dois Não tinha técnico Não tinha nada E foi Isso acabou acontecendo Bom Sei lá Nem sei se eu devia ter contado isso Mas tudo bem É Tchau 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 Tchau